Olá fulanos, tudo bem? Nós estamos na playlist de Fisiologia Humana e o assunto do vídeo hoje é a continuação acerca dos músculos e hoje nós vamos falar especificamente do músculo liso. Eu sou a Natália, a fulana que vos fala, estudante de biomedicina. Bem resumidamente, a gente vai falar aí os principais tópicos acerca do músculo liso e as suas diferenças em relação ao músculo estriado. Para começar, a gente precisa ter uma ideia sobre a anatomia, a anatomofisiologia do músculo liso. Então, como que ele funciona? A gente vai ter filamentos delgados, filamentos espessos, como a gente tinha lá, com actinemiosina, no músculo estriado esquelético. A gente vai ter um núcleo por célula e essa célula é bem filiforme. A célula muscular lisa é bem filiforme. Nós temos também corpos densos, que é o que vai delimitar, como no caso da célula estriada, a linha Z delimitava. Aqui o que vai delimitar são os corpos densos. E a gente tem filamentos intermediários também, que nós não tínhamos lá na célula estriada. Esse aqui, então, é o nosso músculo, nossa célula muscular lisa, relaxada, e a nossa célula muscular lisa, contraída, fica mais ou menos dessa forma aqui. E a gente tem dois tipos de músculo liso. Nós temos o músculo liso visceral e o músculo liso multiunitário. Lembrando que o visceral também é chamado de unitário. Qual é a principal diferença entre eles? Bom, a gente já percebe aqui na imagem que o unitário ou visceral, ele é bem menos enervado do que o multiunitário. Isso porque, e também assim, dá pra notar aqui, ele é mais organizado, né? As células ficam mais próximas umas das outras, e aqui, no caso, cada uma tá pra um canto. Então, o que acontece? O tecido multiunitário, cada célula muscular lisa, vai se contrair e relaxar, independentemente da outra que está próxima a ela. Por isso que ela tem mais inervação. Já no caso da visceral ou unitária, elas vão se contrair e relaxar todas juntas, como se fossem apenas uma grande célula. Mas, na verdade, são várias células musculares lisas que se contraem e relaxam dependentes uma da outra. Por isso que a gente tem menos inervação. Então, o que a gente tem de exemplo pra músculo liso do tipo visceral, do tipo unitário? Geralmente, ele compõe a maior parte da musculatura lisa que nós temos, e ele vai compor os nossos órgãos ocos, boa parte deles. E aqui a gente tem também como exemplo do multiunitário, musculaturas presentes nos olhos. Mais um ponto interessante aí, quando a gente fala de músculo liso, o que a gente precisa pra contrair e relaxar o nosso músculo liso? Diferente da musculatura estriada, esquelética, que utilizava de potencial de ação, de impulsos voluntários, mandado pelo sistema nervoso, aqui a gente não vai ter essa motilidade voluntária. Nós vamos ter contrações involuntárias, mediadas muitas vezes pelo sistema nervoso autônomo e outras vezes também por mudanças, por exemplo, no pH, por fatores locais, por hormônios, por níveis de oxigênio e de óxido de carbono que podem influenciar, até por temperaturas e concentrações de vários íons. A gente vai ter, então, essa contração involuntária do músculo liso. Em relação à contração do tecido muscular liso, ela é semelhante ao da musculatura estriada esquelética, mas ela tem algumas diferenças aí. Por exemplo, a gente tem os filamentos deslizantes, né? Aquitina e miosina, que vão também gerar tensão, e essa tensão gerada por eles vai ser transmitida àqueles filamentos intermediários. E esses filamentos intermediários vão acabar puxando os corpos densos, que estão ligados ao sarcolema, que é a membrana plasmática do tecido muscular, e que vai acabar encurtando o comprimento da fibra muscular, que vai contrair, no caso. E aqui tem um quadro, então, comparativo entre as três musculaturas que nós possuímos, músculo liso, músculo cardíaco e músculo esquelético. Eu não vou falar de tudo, depois, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, é só dar um pause no vídeo e verificar por si mesmo. Mas eu quero citar algumas coisas aqui. Por exemplo, a musculatura lisa, ela vai ter um núcleo só, se comparar da musculatura esquelética, que pode ter vários núcleos na mesma fibra. Ela tem esse formatinho filiforme, ela é menor do que as outras. Ela vai ficar nas nossas vísceras, né? No geral, depois vocês verifiquem aqui com mais atenção todos os lugares onde ela pode ser encontrada. Ela não vai ter sarcômero, não vai ter túbulos T. Ela vai ter uma velocidade de contração lenta. Lembrando também que ela é involuntária, assim como a musculatura cardíaca tem a contração involuntária também. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. E bora aprender juntos? E aí E aí